e nesse vídeo vou apresentar para vocês uma ferramenta que vale ou é exatamente isso muita gente pergunta mais como que eu faço para checar contrato como que eu faço para ficar sem que desbloqueada a e outras informações do contrato nesse vídeo mostrar para vocês uma ferramenta que faz isto sem você precisar ficar analisando o código de contrato e fazendo funções aí mais avançadas lá na BSC vamos conhecer essa ferramenta antes já vou pedindo para você curtir esse vídeo compartilhar para chegar ao máximo de pessoas possível isso ajuda bastante tantas pessoas a ter conhecimento dessas ferramentas que são muito úteis como também a do canal continuar crescendo do jeito que tá aliás obrigado por todo mundo que tem acompanhado vamos lá pessoal seguinte essa ferramenta se chama BSC cheque.eu aqui é muito simples tu precisa apenas do endereço do contrato como tu consegue o contrato vai conseguir no site do projeto e tu vai conseguir também na Pocoim em qualquer local que tu queira olha só vamos copiar então da Califa que foi o último projeto que passou aqui pelo canal vamos colar ele aqui e vamos clicar em cheque isso é só um exemplo para vocês uma ferramenta simples do jeito que a gente gosta que ele com cheque vai carregar e vai mostrar para você fazer vamos analisar cada função primeiro bs6 canto pode ir lá e analisar esse contrato Pocoaim tu pode fazer tanto negociação como acompanhar gráfico e vai mostrar também para que isso é o link para você fazer negociação essa primeira parte olha o risco certo tem um risco menor do que cinquenta por cento é um risco Ok certo para um projeto novo fique atentos fique atento a projetos eu vou já vou mostrar para para você que o que você deve prestar atenção em um contrato Olha só temos as informações e contrato na primeira linha o total queimado total supply e o número de holder certo aqui tudo aqui 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 é onde bicho pega é possível vender é possível a negociar esse contrato esses tokens de fato ou você só consegue comprar não consegue vender então vai mostrar aqui para você se não é possível vender você ficar certo já pula fora desse barco aí que é isso que nem compre certo primeiro tu faz análise para depois você comprar a opção número dois a essa opção aqui pessoal de renúncia de contrato praticamente noventa por cento dos projetos não renuncia contrato principalmente projeto jovem projeto novo a gente corre e etc nenhum renuncia contrato isso é praticamente um fato porque porque tem muitas opções a que ainda precisa ser ajustados ao longo do caminho então e isso é feito pela demonstrador se ele renunciar contrato ele não consegue mais para esses ajustes então não considere isso considere suspeito uma opção suspeita mas não considere isso para determinar se um projeto é escão não praticamente todos vão ter o contrato que não é renunciado a opção dos leves ou a carteira do desenvolvedor aqui é muito importante que você avalie quanto por cento ele tem passou de 5 10 por cento e já liga o seu alerta talvez até vai verifique para que ele quer usar isso talvez ele tem alguma função específica mas nada garante que vai despejar no mercado e aí complica certo então tente analisar essa função também da carteira do desenvolvedor o mais importante também eu quero passar para vocês é os holders fique atento essa opção aqui geralmente acima de cinco por cento dez por cento significa que ela é uma baleia gigantesca naquele projeto e se no momento que ela despejar aqueles toques vai causar grandes correções sim então o ideal ideal seria que todos tivesse ali menos de um por cento que as grandes baleias tivesse menos de um por cento do supray mas isso em projeto jovem quase impossível sempre vai ter alguém ali com cinco por cento dez por cento mas a opção para você ficar atento sim tá então fica atento nessa opção também acima de cinco por cento significa que quando essa baleia for vender e essa baleia pode ser da equipe sim quando ela for vender ela vai causar grandes correções e as informações de liquidez aqui pessoal tem duas opções para você destacar para vocês primeiro é possível vender ou não certo duas opções principais e a liquidez liquidez tem que ser bloqueado pelo menos pelo menos um ano certo a o ideal seria que fosse cinco anos aí talvez até mais o que significa que quando ele desbloqueado as pessoas vão conseguir vender seus toques quando elas quiserem certo sem não tiver liquidez bloqueada o administrador pode ir lá tirar essa liquidez e aí já era ninguém mais consegue vender então a liquidez bloqueada é muito importante essa opção aqui vai mostrar aqui para você exatamente essa informação estão muito importante as informações da liquidez bloqueada então vamos lá nós temos essa opção comprar e vender para falar para vocês liquidez bloqueada e essa função também do quanto as maiores do quanto por cento as maiores baleias possui são três opções que eu gostaria de que vocês ficassem de olho para vocês observarem e ver se o contrato você pode entrar ou não então eu só pessoal olha a vantagem olha a quantidade de análise que essa ferramenta faz de maneira gratuita de maneira rápida de maneira simples é ou não é uma ferramenta de ouro eu só vou ficando por aqui se você não é inscrito se inscreve no canal espero que você tenha gostado desse vídeo gostar dessa ferramenta ela é muito muito útil para você quem vai assistir de compra você quer investir em projeto que foi lançado ontem que começou agora então tu tem que conhecer principalmente o básico da segurança da segurança desse contrato e essa ferramenta vai te fornecer a gente se vê no próximo vídeo até mais